Temos aqui duas variáveis aleatórias e queremos pensar que tipo de variáveis aleatórias são estas. Então a primeira, x, é o número de faces 6 em 12 lançamentos de um dado equilibrado. Por outro lado, y é o número de lançamentos até obter face 6 num dado equilibrado. Reparem, esta primeira, eu tenho quase certeza que esta aqui é uma variável binomial, representa uma distribuição de probabilidades binomial. E para termos a certeza, vamos fazer aqui um check, vamos ver se ela verifica todas as características de uma variável binomial. Então, em primeiro lugar, numa variável binomial, cada prova só pode ser classificada de duas formas. Normalmente nós dizemos que são sucessos ou insucessos. Ou seja, eu vou escrever cada prova pode ser classificada como um sucesso ou insucesso. Isto é basicamente dizer que cada prova só tem dois resultados possíveis. De facto, aqui temos um dado. Nós atiramos o dado. É claro que há seis possibilidades para a face que vai ser aí para cima. Mas a questão aqui é que depois nós vamos contar o número de faces 6. Não queremos saber das outras faces. Portanto, a questão é se sai face 6 ou não sai face 6. Portanto, pode ser considerado um sucesso ou insucesso. Podemos dizer, ok, é sucesso quando sai face 6, é insucesso quando não sai face 6. Portanto, a primeira condição está verificada. A segunda condição é que as provas têm de ser independentes. As provas são independentes. O que é que queremos dizer com isso? Quer dizer que quando lançamos um dado, o facto de sair face 6 ou não, não depende do facto de ter saído ou não face 6 na prova anterior. Portanto, de facto, são independentes. Nós lançamos o dado e o dado não quer saber o que é que saiu antes. Vai sair face 6 ou não, independentemente do que tiver saído antes. Depois, a terceira, tem de haver um número bem determinado de provas. E, de facto, aqui há 12 lançamentos do dado. Portanto, cada prova é um lançamento. Aqui temos 12. Está bem definido o número de provas. Finalmente, temos de ter a mesma probabilidade em cada prova. E, de facto, aqui, neste caso, acontece isso. Nós lançamos o dado, temos um 6 de probabilidade de sair face 6 e isso é independente da prova. Vai ser sempre assim. Portanto, podemos dizer que aqui temos uma variável aleatória binomial. Muito bem. Esta é uma variável aleatória binomial. Então, agora vamos ver o que é que acontece com a Y. Y é o número de lançamentos até obter a face 6 num dado equilibrado. Reparem que é diferente, mas vamos ver qual é que é realmente a diferença. Vamos ver aqui estas condições. Diz aqui que cada prova pode ser classificada como um sucesso ou insucesso. Sim, é verdade. As provas aqui continuam a ser lançar o dado e pode ser um sucesso, ou seja, sair face 6 ou insucesso. Portanto, esta aqui é verificada. As provas são independentes. Bom, aqui também é o mesmo dado. O dado é tirado e, portanto, o facto de sair face 6 ou não num certo lançamento, numa certa prova, é independente do que aconteceu nas provas anteriores. Portanto, esta aqui também é verificada. Então, agora vamos ver aqui esta última. A mesma probabilidade em cada prova. Sim, é verdade. A probabilidade é sempre a mesma. É sempre um sexto. A probabilidade de sair face 6 em cada prova. Portanto, esta aqui também está verificada. Agora, esta aqui eu deixei para o último propositadamente. Diz aqui, um número bem determinado de provas. Não, não é o caso aqui. Nós aqui vamos lançar o dado, vamos fazendo provas, até sair face 6. Não está bem determinado o número de provas que nós temos de fazer. Portanto, esta aqui parece falhar. Aliás, podemos pensar assim. Que valores é que esta variável aqui pode tomar? Porque o número de provas não está fixo e aqui o y é, no fundo, o número de lançamentos. É o número de provas. Vamos pensar assim, qual é que é o mínimo valor que o y pode tomar? Vamos designar assim, o mínimo valor que o y pode tomar. Bem, vai ser uma, porque nós vamos lançar pelo menos uma vez para ver se sai face 6. Se sair face 6, termina aí. Se não sair face 6, nós lançamos mais uma vez. Portanto, no mínimo, nós vamos lançar o dado uma vez. O y, no mínimo, vai ser 1. Mas agora, qual é que vai ser o máximo valor que y pode tomar? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Bom, vou supor que já pensaram sobre isso. De facto, não existe um máximo para y. O y pode tomar um valor gigante. Porque, reparem, nós podemos começar a lançar o dado e nunca sair face 6. Eu posso ter de lançar, não sei, 50 vezes o dado até sair face 6. É muito pouco provável que em 50 lançamentos não tenha saído pelo menos uma face 6. Mas é possível. É muito pouco provável, mas é possível. É possível, teoricamente, que eu tenha de lançar, não sei, 1 milhão de vezes o dado para sair face 6. É muito pouco provável, mas é possível. Então, y pode tomar, de facto, qualquer valor. Pode tomar um gogol ou um gogolplex. Já agora estes são os números, são talvez os números maiores que têm o nome. Mas ele pode tomar qualquer valor. Portanto, não existe um valor máximo para y. Então, aqui temos uma variável aleatória diferente. Ela verifica a maior parte das características aqui da variável aleatória binomial. Nomeadamente, cada prova pode ser classificada como um sucesso ou insucesso. Aquilo que muitas vezes se chama uma prova de Bernoulli ou uma experiência de Bernoulli. Só pode ter dois resultados. Neste caso, nós normalmente, em probabilidades, chamamos sempre sucesso ou insucesso. Mas o que é importante é saber que cada prova só pode ter dois resultados possíveis. Depois, as provas são independentes, tal e qual como no caso da variável aleatória binomial. E, finalmente, tem a mesma probabilidade em cada prova. A diferença é que aqui não há um número bem determinado de provas. Enquanto que aqui nós contamos o número de provas que foram sucessos, aqui nós vamos jogar, nós vamos fazer provas até termos um sucesso. É algo diferente. Ou seja, aqui neste caso, podemos perguntar-nos assim, quantas provas temos de fazer até termos um sucesso? Quantas provas até termos um sucesso? Enquanto que neste caso, no caso da variável aleatória binomial, a pergunta é, quantos sucessos é que acontecem num certo número de provas? Quantos sucessos num certo número de provas? E, portanto, temos aqui duas variáveis aleatórias diferentes. A esta nós chamamos variável aleatória binomial. Enquanto que é esta, nós chamamos variável aleatória geométrica. E, noutros vídeos, nós vamos ver de onde é que vem aqui esta palavra geométrica e binomial. Geométrica tem a ver com o facto da matemática, que depois aparece aqui neste tipo de variável aleatória, ter a ver um bocadinho com progressões geométricas, etc. Enquanto binomial tem a ver com os chamados coeficientes binomiais que vêm do triângulo de Pascal, que vêm dos coeficientes que aparecem quando nós desenvolvemos uma potência de um binómio e por aí adiante. Portanto, estes nomes têm a ver com a matemática, digamos, envolvida aqui no estudo deste tipo de variável e no estudo deste tipo de variável. Mas o objetivo deste vídeo é vocês perceberem, de facto, qual é que é a grande diferença entre estas duas. Neste caso, nós contamos quantos sucessos é que temos num certo número de provas. Neste caso, nós perguntamos quantas provas é que temos de fazer até obtermos um sucesso.